Esse é o Marcelinho Dizante, respeita a vida Olha que foda, mas louca, elas são trepadeira Nem acabam a segunda, ela já quer dar a terceira nesse clima envolvente As novinha da Baixada É maior rodão, as novinha da zona sul É maior rodão, as novinha da zona norte É maior rodão, as novinha da zona oeste É maior rodão, as novinha lá da leite É maior rodão, é maior rodão É maior rodão, ela olha pra cara do DJ Fode, 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 f Esse é o Marcelino do Dizante Olha que foda mais louca Elas são trepadeiras Nem acabam mais Segundo ela já quer dar ticera Nesse clima envolvente As novinha da Baixada É maior votão As novinha da zona sul É maior votão As novinha da zona norte É maior votão As novinha da zona oeste É maior votão As novinha lá da leste É maior votão É maior votão É maior votão Ela olha pra cara do Diz Porra Betulge Porra Betulge Porra Betulge Fode, 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 fode Foddy 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 f Esse é o Marcelino do Divante Respeita a vida